Eu já sabia E me inspirava em seu olhar para cantar O aconchego e o teu chamego agora só era lembrança A paz não vinha, o jeito era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda em coração apaixonado Tô entregue, tô todo desmatelado Por causa do amor que você me ensinou E essa dor Eu consolo com um toque de sanfona Enquanto você não vem Espere noite e dia Fazendo fantasias Recriando o nosso amor E doeu sim Foi a saudade que bateu Em dó de mim E vem ficar mais eu E doeu sim Foi a saudade que bateu Tem dó de mim E vem ficar mais eu E o barro Chega pra cá Cadê as palmas? Oi, ela aí Cadê você? Já tô sentindo seu cheiro Canta mais eu Eu já sabia Que um dia senti saudade sua E de arredo Todo dia aquela lua Que me inspirava teu olhar para cantar O ar não chegou O teu chamego agora só era lembrança A paz não vinha, o jeito era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Ninguém manda em coração Apaixonado Tô entregue Tô toda desmantelada Por causa do amor Que você me ensinou E essa dor Eu dançalo com um toque de safona Enquanto você não vem Espere noite e dia Fazendo fantasias Recriando o nosso amor E doer sim Foi a saudade que bateu Tem dó de mim E vem ficar mais eu E doer sim Foi a saudade que bateu Tem dó de mim E vem ficar mais eu Eita coisa boa Dança menina Menina é danada Pra dançar Saber Agora canto mais eu também Pra eu ficar feliz de novo Uou, cadê as palmas? Já tô sentindo seu cheiro Vamos lá? Eu já sabia Que um dia senti saudade sua Pedi a regra todo dia aquela lua Que me inspirava teu olhar para cantar É lindo O ar não chegou O teu chamego agora só era lembrança A paz não vinha O jeito era entrar na dança Queria esquecer Para nunca mais sofrer Mas não é assim Me rimando em coração apaixonado Tô entrega Toda desmantelada Por causa do amor Você me ensinou E essa dor Eu consolo com um toque de safona Enquanto você não vem Espero noite e dia Fazendo fantasias Recriando o nosso amor E doeu sim Cadê as vozes? Foi a saudade que bateu E vem ficar mais nois E vem ficar mais nois E doeu sim Foi a saudade que bateu Vem dar de mim Vem dar de mim E vem ficar mais nois E vem ficar mais nois Ô Elba Obrigado por essa festa maravilhosa Vamos embora E vamos chatear E cadê as palmas? Legenda por Sônia Ruberti